Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa live semanal, que acontece todo sábado de manhã no nosso Instagram. Se você ainda não nos segue no Instagram, se você estiver em outra mídia nossa, no podcast, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no YouTube, Deezer, onde você estiver, ou mesmo escutando, ouvindo, sentindo a gente, assistindo, basicamente corre lá no nosso Instagram, arroba Diego Mangabeira, coloca lá, clica no botão seguir e também ativa as notificações para ser notificada. Acontece todo sábado de manhã, umas 9 horas, tá? É o horário de Brasília, aí no caso faz o curso horário dependendo do seu país, tá legal? E hoje a gente tem um tema super interessante, a gente vai falar sobre dar o peixe ou ensinar a pescar, né? E a gente vai falar ciladas do universo, porque basicamente são vieses, né? Vamos dizer assim, ao longo da história da humanidade, sobre a forma que você desempenha suas atividades e basicamente você às vezes, né? Às vezes não, né? Em sua grande maioria gosta de ajudar. Eu vou então trazer alguns aspectos até mesmo de caridade, né? Que o pessoal gosta de falar, não, mas tem que ajudar os outros, Diego. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Será que você, quando você ajuda alguém, né? Aí você fala, ah, não, tem que ajudar, tem que ajudar. Será que na verdade você está ajudando de verdade ou você está atrapalhando até mesmo a evolução daquela pessoa, a evolução espiritual? Você às vezes prejudica até o avanço dela, né? Ou dele, né? Em relação àquilo que ela precisa aprender. E a gente vai falar também de karma, né? O conceito real de karma, que tem a ver com a lei natural. Como eu sempre falo pra vocês, a gente sempre narra, né? A lei natural como algo atemporal. Ou seja, não vai variar, não vai mudar ao longo da história da humanidade. Há milhões de anos atrás, há milhões pra trás ou pra frente, a mesma lei vai ser aplicada. E quanto mais você colocar essa lei pra trabalhar pra você, mais você vai entender o jogo do universo, vamos dizer assim, da existência. Da forma que você quer chamar Deus, Buda, Cristina Lá, Grande Arquiteto do Mundo, Javé, Jeová, da forma que você chamar, né? O Espírito, Mestre Ascensionado, Arturiano, Pleidiano, né? Da forma que você for chamar, logicamente, que existem, no caso, realidades e dimensões paralelas acontecendo em paralelo, e consequentemente isso altera e influência também a sua decisão, né? Primeiro de tudo, essa frase você já deve ter ouvido falar, né? Dar o peixe ou ensinar a pescar, né? As pessoas levam pra um cunho mais político ou mesmo socioeconômico, né? Então, Diego, ou mesmo pra algum viés partidário, né? Como eu sempre falo, aqui a gente trabalha com sistemas de crenças, né? O que são sistemas de crenças, né? Através da nossa metodologia da alquimia da mente. Quando a gente fala de sistemas de crenças aqui na alquimia da mente, se trata de grupos, né? Que influenciam você ao longo da história da sua vida, né? Muito influenciado essa metodologia pelo saudoso, né? É Eric Erickson, que já morreu, faleceu e trouxe também esse conceito em relação aos grupos sociais que você faz parte, desde o seu nascimento até, na verdade, tem gente que fala que é o desencarne, a morte, né? Como eu sempre falo pra vocês, como a Ouroboros, não existe fim, não existe morte, não existe vida, mas existe o quê? Múltiplas repetições em relação a existências, e logicamente que você tá aqui nesse exato momento me assistindo, me ouvindo através de um dispositivo eletrônico, que pode ser um celular, pode ser um tablet, pode ser um computador, mas obviamente, o que a gente tá falando agora, no momento presente, você tá aqui comigo, né? Com o seu nome, seu CPF, seu passaporte, do jeito que você tá. E é nesse momento que a gente vai falar com você, e logicamente que você vai impactar também outras realidades, outras dimensões. Sistemas de crenças, na verdade, que vão fazer parte em relação a essa frase, não dar o peixe ou ensinar a pescar. Sistema de crença primeiro, familiar, né? Então, aí no caso vai ter, por exemplo, uma influência, às vezes, da sua mãe, do seu pai, de um tio, tia, o vô, a avó, que sempre ajudou os outros, né? Então, deu o conceito de, é importante você oferecer, dar as coisas pros outros, né? Mas aí, será que na verdade só o dar vai oferecer um aumento no nível de consciência daquela pessoa? Será que apenas dar vai oferecer pras pessoas que ela ou ele ajudou, né? Ao longo da sua história, e você viu isso com seus próprios olhos? Porque as experiências, elas nos marcam, né? Deixam cicatrizes, por exemplo, que às vezes não se fecham, se você, na verdade, às vezes uma experiência muito dolorosa que você teve, né? Principalmente na infância ali. E a gente fala na infância porque, basicamente, ali dos 5 aos 10 anos, dos 3 aos 10, mais ou menos, é onde se estabelecem dentro do nosso subconsciente o que nós chamamos de traumas, crenças limitantes, dores emocionais, vamos dizer assim, que vão passar e perpetuar-se ao longo da história da nossa vida se nós não trabalharmos isso de uma forma mais efetiva, mais positiva, né? Motivada, motivado, né? Você a ter uma transformação, né? Outro sistema de crença que pode também influenciar você ao longo da sua história. É o educacional, né? E aí no educacional tem a ver com escola, faculdade, tem a ver com pós-graduação, tem a ver, às vezes, com um cursinho que você faz, tem a ver, às vezes, por exemplo, com algum grupo educacional que você participou ao longo da sua história, né? Lembrando aqui que eu nem tô falando de viés, né? Porque pode ter um viés partidário, pode ter um viés em relação a um sistema socioeconômico, então, alguém não tá ensinando a matéria, né? Não tá... o subject, né? O assunto daquela matéria. Tá, às vezes, tentando... é o que a gente fala hoje, né? É partido, né? Então, tentar colocar na sua cabeça os ismos da vida. É capitalismo? É socialismo? É ismo? É isto? É isto, né? Tudo aquilo, né? E aí o que acontece? Ao invés de você entender e ficar mais livre, na verdade, você vai ficando cada vez mais uma box, né? Uma caixa, um aprisionamento. E por causa desse aprisionamento, logicamente, que você não libera, inclusive, não começa a estudar coisas que, na verdade, podem te influenciar a sua própria libertação. Então, o sistema educacional, o que vai te ajudar? O que vai falar sobre dar o peixe e ensinar a pescar? Vai falar que você tem que dar o peixe, porque tem pessoas que, na verdade, passam necessidade, é por causa do sistema opressor, né? Por causa disso, por causa daquilo. E aí entra novamente, aqui não se trata, por exemplo, ainda não se trata, eu estou ainda só colocando os pontos, né? Eu ainda nem entrei a fundo para você entender o quão isso é tóxico, né? Porque vai falar que, na verdade, existem classes sociais, né? Então, no Egito era assim, na Grécia era assim, no Roma era assim, né? Beleza, aí você vai trazer o quê? Uma série de fatores que você vai conhecer, né? Logicamente, muito viés, né? Você sabe disso hoje, cada vez mais o pessoal fala, né? É viés na escola, seus filhos, suas filhas, se você já tem filhos, né? Sabe disso. Às vezes até os livros deles têm algumas alterações ali com um viés político, partidário. Na faculdade é a mesma coisa, né? Então, esse é o sistema de crença educacional. Aí vai para o sistema de crenças econômico-financeiro, partidário, político-partidário, né? Você fica falando bem de um candidato, né? Você venera, como se fosse um deus, né? Aquele senhor ou senhora, né? E aí o que acontece muitas das vezes, você fica aprisionado numa figura, que na verdade é um ser terráqueo como você, colocando ele num pedestal, como você já colocou até mesmo nos seus relacionamentos amorosos, alguém num pedestal e começou a sofrer depois, né? Então, assim, o que acontece na maior parte das vezes quando você vai para esse viés, né? Então, do sistema de crenças econômico-financeiro, que basicamente existem os pobres e existem os ricos. E aí, no caso, quem é rico tem que dar para o pobre, porque o pobre nunca vai sair daquilo, né? Então, ele não tem as mesmas condições que os ricos têm, né? E aí a gente entra, o quê? No círculo vicioso que a gente pode narrar lá da Babilônia. A gente pode narrar lá do antigo Egito, né? Kem, Kemet. A gente pode narrar lá de Roma, da Grécia. Então, assim, das antigas civilizações que é o mesmo sistema, né? E aí o que acontece na maior parte das pessoas? As pessoas falam, não, mas agora é diferente, Diego, né? E aí que trata o quê? De um romantismo, se trata de um sonho, né? E como eu sempre falo para vocês, vocês que nos acompanham Alquimia da Mente, talvez é o primeiro contato que você está tendo com o material, né? Então, às vezes você vai meio que, pô, é muita informação. Mas para quem está acostumado mais com nossos podcasts, nossos vídeos, até mesmo se você já é nosso aluno, aluna, se você quer conhecer mais de diegomangabeira.com.br barra cursos, ou mesmo aqui no link da descrição vai ter o link, né? Mas você sabe que no fundo, no fundo, sempre existe um viés, né? Sempre existe um viés. Então, assim, existe uma história sendo contada ao longo da história da humanidade para nunca a humanidade se libertar realmente. Então, a gente chama aqui de Matrix Mental, né? O pessoal, às vezes, dá o nome de Nova Ordem Mundial, Velha Ordem Mundial. Mas são pessoas como você, que não são apenas terráqueos, mas ao mesmo tempo, o que nós poderíamos dizer? Que são pessoas que, na verdade, detêm o conhecimento também da lei natural. E a lei natural, ela é. Ela serve para mim, serve para você, serve para o pobre material, para o rico material, para o rico emocional, para o pobre emocional. Então, assim, até mesmo no Método Hércules, que é um dos treinamentos nossos, que nós temos aqui na Mangabeira Academy, a gente fala sobre as cinco riquezas da prosperidade, né? A gente fala para vocês que, na verdade, não existe só uma riqueza, né? Você foi enganada ao longo da história de milênios. Existem cinco riquezas. E se você só dominar a riqueza material, você não vai conseguir a plenitude, né? A gente vai até falar isso num podcast esse mês. Vai ser bem legal, guarda aí, vai acompanhando o nosso material que você vai entender. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque antes de a gente falar só desse processo, só desse tema, você já foi bombardeada, programada, por dezenas, às vezes milhares, de opiniões alheias, de sistemas externos, e basicamente opiniões as quais você moldou o seu subconsciente, né? Então, quando eu falo para você dar o peixe, ensinar a pescar, muitas das vezes você já tem um viés, mas não é o seu viés. Foi um viés, né? Quando eu uso a palavra viés, seria uma direção, tá? Viés, né? Então, quando você coloca a direção naquele sentido, não é o seu sentido, foi o que você aprendeu. Por isso que eu falo, através de um sistema de crenças, que pode ser familiar, educacional, político-partidário, econômico, político, partidário, grupo social, grupo de minoria, não foi algo que você desenhou, delineou com você, né? Por isso que eu falo, isso já é uma cilada. Já é uma cilada. Porque, basicamente, a lei natural ela é, né? Então, se ela é, não existem potencialidades diferentes entre as pessoas. E agora eu vou me aprofundar mais em relação a isso, né? Eu vou até usar uma palavra que as pessoas adoram de falar, e eu sempre falo pra vocês, não utilizem. Não é legal, porque como a palavra amor, né? O substantivo amor, que é muito bonito, né? Ai, o mundo precisa de mais amor, né? O pessoal falou, ou mesmo, ai, o amor versus o ódio. Não é o amor versus o ódio, porque o contrário de amor é medo, não é o ódio, né? Então, cuidado, cuidado com esses vieses, cuidado com o que você recebe de informação externa, cuidado com a lavagem cerebral, que é feita com a humanidade. Porque senão você vai ser sempre controlado, ou pra cá ou pra lá. Enquanto um terceiro, que narra a tríade, né? Até mesmo é uma dialética hegeliana, né? Tese, antítese ou antitese, forma síntese. Então, sempre tem um terceiro ganhando na briga de duas pessoas. Entendeu? Sempre assim. É o conceito do que eu sempre falo pra vocês, o mantra romano, né? Então, assim, divide e conquista, né? Enquanto você tá brigando com o seu vizinho, com a sua esposa, seu marido, o seu tio, sua prima, tem gente ganhando dinheiro com você, meu amigo. Isso não é legal, entendeu? E é isso que eu quero dizer pra você. Abra os olhos, né? O olho, né? É um símbolo oculto, esotérico, que é narrado na nossa linha, até por causa das ordens iniciáticas, sociedades que nós fazemos parte. Quando você abre o seu olho, que não é só esses olhos, né? Mas o verdadeiro olho, pra você enxergar a verdade, que não é a minha verdade ou a sua verdade. O pessoal, às vezes, deturpa até isso. Não é... Verdade não é opinião. Pouco importa a sua opinião. É irrelevante. A minha opinião e a sua opinião é irrelevante pro universo, né? Ou ideia, ponto de vista. Não importa. Existe uma verdade, que na verdade ela vai sempre sendo repetida. E quando você domina, a gente pode até chamar de segredo, talvez o conceito lá, que a Rhonda Burns, né? Ela cunhou e colocou o livro Segredo. Pode ser. Mas existe como se fosse uma sabedoria que é narrada ao longo de milênios e ela se repete. E quando você domina esse segredo, esse olhar diferente das coisas, você vai perceber que não é apenas o seu meio que vai mudar. Mas a sua vida muda. Porque a qualidade dos seus pensamentos muda. A qualidade das suas emoções também mudam, né? Muda, desculpa. E também a qualidade das suas atitudes. Então é dinheiro que altera. Então você vai conhecer novas formas de ganhar dinheiro. Renda passiva. Investimentos, né? Então são coisas que você não fazia antes. Seu corpo, você vai ver que na verdade vai se desenvolver mais. Você vai ter uma conexão muito maior com suas células, com seus órgãos, com seus músculos, com seus ossos. Com os seus cromossomos genes, né? A gente vai ter uma comunicação cada vez mais forte em relação à física. Então você vai entender o átomo, a subpartícula atômica. Você vai entender, por exemplo, o vazio. Você vai entender, por exemplo, a matemática das coisas, a geometria. O que acontece? Quando você entra nessa seara, não tem como voltar pra trás, entende? Porque o mundo deixou de ser mundo a partir do momento que você se liberta. A partir de que você abre esse olho, né? É usado na maçonaria também, mas não é deles, né? A Illuminati, Diego, eu ouvi falar, também não é deles o símbolo. É um símbolo, pessoal. Quem quiser se apropriar do símbolo, pode fazê-lo. É domínio público, vamos dizer assim. Mas uma palavra que eu quero falar pra vocês pra prestar atenção ao longo da história da humanidade, porque essa palavra foi usada pra criar guerras entre as pessoas. E até hoje, as pessoas utilizam esse argumento pra diferenciar as pessoas. E qual que é essa palavra? É a palavra caridade. A palavra caridade. Eu vou trazer um pouco da etimologia, como eu sempre falo, né? A etimologia é o estudo das palavras. Por que é importante você entender e estudar a etimologia? Porque tudo, na verdade, tem um motivo pra acontecer. Por exemplo, eu estou falando em português. Então, nossa língua portuguesa, que é bela, riquíssima, né? E tem gente que quer destruir sempre as línguas, quer sempre deturpar a maneira real das coisas, porque, primeiro, que não gosta de estudar. Segundo, na verdade, não quer entender de onde que veio a origem. Porque todos nós temos uma origem. Todos nós temos uma origem nesta existência. Eu nasci numa região chamada Brasil. Você pode ter nascido no Brasil. Pode ser que você está morando agora, está aprendendo português, né? Nós temos aí alunos e alunas em mais de 80 países, né? Mas você está me escutando, você está me assistindo, você está me ouvindo, você está me sentindo, entendeu? Em língua portuguesa. Mas tem a língua inglesa, espanhola, você tem o japonês, o mandarim, você tem o africano, né? E cada... Dialetos das tribos. Você tem as tribos indígenas, você tem vários dialetos, várias línguas, línguas até que mesmo desapareceram como o latim. Mas tudo tem uma origem, entendeu? Então, quando alguém quer destruir a origem, é porque aquela pessoa quer o poder. E é o que está acontecendo agora, entendeu? Todas as vezes que você vê um grupo social, um grupo político partidário, um grupo de minoria querendo destruir o resto, é porque não quer que você se recorde da sua verdadeira origem nessa existência. Então, cuidado, né? De uma certa maneira, é um controle, é manipulação, tá? E a caridade, pessoal, veio do latim, né? Como, aliás, a grande maioria das nossas palavras, mas eu já falei pra vocês, vem do índio europeu também, às vezes da Índia ali, vem do grego. A palavra caridade veio do latim, né? Se apropriando aqui, limpa como é, né? A palavra caridade veio de caritas, não é carita, ou caritas, né? Talvez. Também que não tem acento, né? Mas caritas, eu acho que seria o melhor. que significa estima, afeto, né? E caridade veio, caritas, veio de caros, né? Que significa caro, agradável, que é querido, né? Então, assim, a palavra caridade vem de algo que é agradável, algo que é querido, que vem de caro também, né? No sentido de, não seria de preço, né? Não seria barato ou caro, mas seria no conceito de caro, sabe? Caro amigo, cara amiga, isso é caridade. caridade tem a ver com ajudar as pessoas? Não! Ou seja, a palavra caridade, em sua raiz etimológica, na raiz, entendeu? A origem da palavra caridade não tem nada a ver de ajudar o outro. Eu vou ler de novo, pra você colocar e fixar isso, que você foi programado a entender que caridade é ajudar as pessoas. Não! A palavra caridade vem de caritas, latim, estima, afeto, que vem de caros, que é caro, né? Caro, caro amigo, cara amiga, agradável, querido. Você tá entendendo? Olha o jogo que você se enfiou. Porque talvez você faz parte de um grupo religioso, uma doutrina, um grupo partidário, um grupo social, um grupo de minoria, como eu sempre falo pra vocês, cuidado com esses grupos, porque na maioria deles, eles não querem que você pense da sua forma. Por isso que eu falo pra vocês, alquimia da mente é você usar todos os elementos pra que você se liberte, como o conceito da gnose, que é o nosso conceito iluminista pitagórico também. A libertação só vai ocorrer através de você, com você pra você, não vai vir de fora pra dentro, é de dentro pra fora. E quando você entende isso, você foi programada, programado em fazer caridade, que é importante fazer caridade, a palavra caridade não tem a ver com ajudar as pessoas. Entendeu? Sacou a ideia? Entendeu que um conceito foi criado a partir de uma palavra e essa palavra não representa aquele conceito? Imagina, imagina quantas pessoas são manipuladas pela palavra caridade, por grupos ao longo da história da humanidade, dizendo pra você que você tem que ajudar os outros. O universo fala pra você ajudar os outros? Não. Porque não precisa ajudar os outros. Sabe por quê? Todo mundo já tem as potencialidades dentro deles ou delas. Diego, mas você tá falando que é errado ajudar? Não tô falando isso. Porque o que acontece muito com a gente, pessoal, é que nós tendemos a conceituar as coisas a partir da nossa percepção. E a percepção não é a realidade. As pessoas às vezes cunham, por exemplo, a pobreza e a riqueza material. Mas a desigualdade não é apenas econômica. E é uma utopia. Eu vou dizer isso porque estudando ao longo da história da humanidade, antigas civilizações, você vai ver que não é o problema em relação ao econômico, material, a origem dos problemas. Mas, como até no Caibalion fala, o todo é mente, o problema é mental. E alterando a mente, através da manipulação, através da programação mental, que é feita através de governos, sistemas socioeconômicos, grupos religiosos, grupos sociais, os conceitos que a gente tem até mesmo do que a família traz pra gente, que às vezes pode ser, o conceito de família, eu digo assim, é o conceito da base, do conceito do sagrado masculino com o sagrado feminino, que faz parte da lei natural. Sempre vai ser assim. Pode até tentar destruir o conceito de família, mas a família é. Não tem como destruir. É algo que faz parte da lei natural. Pode ser o que for feito, mas a lei natural ela é. Guarda isso. Porque às vezes o pessoal fica brigando entre si, não entendendo que a outra pessoa, na verdade, ela tem um trauma. Tem um problema com alguma coisa do passado dela e quer destruir. Quem destrói não quer construir. Mas sempre presta atenção que existe um ponto que aquela pessoa ainda não compreendeu. Mas não é o foco da nossa conversa de hoje. Mas o que eu quero dizer. Você é treinada a ajudar os outros, mas o que acontece com isso? Você começa a criar karmas. Você começa a criar situações para você as quais você não precisa. Eu digo isso porque quais são as primeiras pessoas que você pode estar ajudando ou ajudou ao longo da sua história da humanidade? Da sua história, desculpa. Da humanidade não. Da sua história. Família. Você emprestou dinheiro para algum familiar. Às vezes você tentou ajudar aquela pessoa da sua família dando conselho. o que pode ter acontecido com você depois. Amigos, amigas. Você pode ter emprestado dinheiro. Você pode ter ido lá na casa cuidando dos filhos, das filhas, do cachorro. Às vezes você se dispôs a ajudar no seu grupo religioso, social, em algum projeto social, filantrópico, porque isso é bem visto pela sociedade. ou mesmo em algum momento da sua vida falaram que ajudar é bom. Que, na verdade, dar é muito bom. Eu não estou dizendo aqui que isso é errado. Eu só estou dizendo para você refletir junto comigo. Será que sempre dar é bom? Só dar é bom? O que a gente entende da lei natural? Existe um processo. Existe um movimento. Existe o dar e o receber. Então, por exemplo, a minha mão... Por que nós temos o conceito da dualidade? Da dicotomia. O que é dicotomia? Tem dois lados. Por que o nosso corpo tem dois lados? A mão direita e a mão esquerda. Nossa perna direita e a perna esquerda. O olho direito. Tem vários... Por que tem isso? Para que a gente entenda as polaridades, mas ao mesmo tempo que nós desempenhamos essa tarefa o quê? De movimento. Um dá, o outro recebe. Um dá, o outro recebe. Um dá, o outro recebe. O que que acontece? E acontece muito, né? As pessoas só querem direitos. Elas não querem deveres. Elas querem direitos. Elas não querem deveres. Elas querem direitos, mas elas não querem deveres. O que que acontece na maior parte das vezes quando isso acontece só de um lado? Um acúmulo. É como, por exemplo, um rio poluído. O que que é um rio poluído? Ele não nasceu poluído. Alguém jogou substâncias tóxicas naquele rio, que pode ter sido uma indústria farmacêutica, uma indústria química, e ao longo de anos contaminou de tal maneira que os lençóis freáticos começaram a ficar contaminados, os peixes, os animais que viviam ali começaram a morrer. Fora isso, se você vê, as matas ciliares do rio começaram meio que a apodrecer, porque não tinha mais os nutrientes. Então aí, no caso, o oxigênio que tinha também da água começou a faltar. E logicamente que a gente não vai ter um equilíbrio ali ambiental, vamos dizer assim. Então nós temos um problema. Mas o que eu quero dizer para você? Isso é só de um lado. Então assim, eu só tiro. Mas se eu não dou, o que que acontece? Você não vai ter. Então a gente hoje, nessa era de aquário que nós já estamos, você percebe que, na verdade, todo mundo só quer ter direitos. Todo mundo só quer se mostrar no TikTok, nas redes sociais, no Instagram. Deixa eu mostrar meu carro novo. Deixa eu mostrar minha viagem. Deixa eu tirar foto do meu prato de comida. Deixa eu mostrar de quem que eu tô do meu lado. Como eu tô bonita, como eu tô bonito. Todo mundo só quer mostrar. Mas você quer mostrar de verdade quem você é? Não, você não quer. Você quer continuar com a vida artificial. E a grande maioria da humanidade, a gente sempre diz 97% das pessoas no mundo querem continuar com uma vida artificial. Saiu até um estudo ontem, eu devia ter compartilhado nos stories, eu esqueci, mas eu vi lá quais são as profissões na América Latina, América do Norte, aliás, nem no mundo, no mundo, o globo, que estão no global, vamos dizer assim, no internacional, que as pessoas querem. Por exemplo, no Brasil, a profissão mais procurada é empresário. mas você vê na Venezuela, onde tem uma economia destruída, 93% da população na camada de pobreza, as pessoas querem ser influencers. Olha isso. Aí você olha nos Estados Unidos, a maior é piloto, na Alemanha é professor. Então assim, você começa a entender, por exemplo, como aquela região, aquele país, aquele povo, começa a pensar em relação a prioridades. Então por que no Brasil tem mais pessoas procurando ser empresários? Tem motivo, né? Na Venezuela, são influencers, né? Na Alemanha, ser professor. Então tem vários motivos. O que eu quero dizer com isso? São prioridades diferentes, né? E se são prioridades diferentes, cada um pensa diferente. Mas o que eu quero trazer com isso? Cuidado com a maneira que você, por exemplo, está pensando agora em relação só a mostrar as coisas. Porque também você foi treinada e programada. O selfie, né? Se você é da época da câmera lá que você tirava foto assim, você lembra? Né? Aí você tinha que comprar o filme, você tinha que ir lá revelar, né? Kodak, né? Antes da câmera digital, você lembra? Você é dessa época também que tinha que girar o botão para tirar. Lembra que tinha que ser a foto perfeita? Você lembra disso? Quão era difícil tirar uma foto, né? Você tinha que prestar atenção. Hoje você tira foto, né? Tem até pessoas que tem problema de selfie, que tira selfie assim, ó. Tira assim, tira assim, tira assim, sabe? A pessoa meio que virou robô, né? Virou uma inteligência artificial lá que nem pensa direito, né? A inteligência artificial não é 100% perfeita. Então, cuidado aí. Tem muita gente falando que vai ser perfeita, mas nunca vai ser, porque existe sempre essa probabilidade do erro que faz parte do ser humano, não da lei natural. E por que eu estou dizendo tudo isso, Diego? Nossa, eu estou viajando junto com você aqui nesse podcast, nesse vídeo. porque você foi programada, programado a pensar só de um jeito e não de outro jeito. Então, quando eu falo para você dar o peixe, tem que... Ah, não, Diego, tem que dar o peixe mesmo porque ela... Ele ou ela está precisando. Às vezes, sim. Mas se você continuar nesse processo e não ensinar a pessoa também a andar com as próprias pernas, você vai criar um karma para você. O problema que era de outrem virou o seu problema. O que eu quero dizer com isso? Quando você gera a pobreza para outro, você também herda essa pobreza. Quando um governo é um sistema econômico, gera, por exemplo, algo que, na verdade, gera escassez que a gente vive no mundo. Por que você acha que ainda existe pobreza no mundo? Por que ainda existem tráfico de armas, tráfico de pessoas? Existem, por exemplo, guerras? Ah, porque o mundo é assim. Foi aquele grupo daquele país que fez assim. Meu amigo, minha amiga, com todos esses anos de vivência, de existência, você ainda acredita em Papai Noel? Você acha que, na verdade, não existe dinheiro suficiente num planeta que faz parte do cosmos, de uma família intergaláctica que ainda não sabe que, na verdade, tudo é gratuito? Ao longo da história da humanidade, passaram inventores, grandes cientistas que já descobriram tecnologia limpa. Eu falo para vocês, até eu compartilhei nos stories, carro elétrico já é uma tecnologia lá do século XIX. Não é algo novo. Carro elétrico, meu amigo, minha amiga. Já tinha até no Egito, quando você vai lá nas, como chama? Nos sítios arqueológicos, você vê uma lâmpada de luz, né? Tem até no Quantum Waves que a gente explica mais sobre isso. Mas, enfim, que é um curso nosso, né? Mas, basicamente, toda tecnologia não é nova. Tudo que dizem para você não é novo. Então, quando eu falo para você dar o peixe ou ensinar a pescar, se trata muito mais da sua decisão, mesmo do seu apoio para alguém fazer isso. E quando você não ensina a pescar ou quando você, né, por preguiça, só quer receber o peixe, quer receber dinheiro dos outros, acontece isso muito. Até mesmo parentes seus que recebem dinheiro, às vezes até mesmo pacotes de governo, o dinheiro está pagando, o governo está pagando para elas. Eu falei isso muito para vocês lá na pandemia, né? Para que vai dar dinheiro para as pessoas? Porque isso vai criar um sistema de dependência. E aconteceu isso. Porque as pessoas, elas ficam mal acostumadas com qualquer coisa. E o governo, pessoal, é você. Ah, o dinheiro do governo é você. Você passar a perna do governo, você está passando a perna em você. Então, uma pessoa que se diz espiritualista, ela não pode ser esquerdista, direitista, istas da vida. Ela tem que entender o todo. E eu não estou dizendo para você ser espiritualista, porque aqui a gente não tem nenhum viés. A espiritualidade é a respiração. Mas você entender que existe um jogo. E a partir do momento que esse jogo te domina, você começa a falar coisas as quais você não tem capacidade de entender. E a grande maioria das vezes, você quer dar o peixe. E você quer receber o peixe. Você quer ter o direito, mas você não quer ter o dever. Você quer dinheiro, mas não quer trabalhar para isso. Você quer, por exemplo, ter o corpo bonito, mas não quer malhar. Você quer emagrecer, mas você não quer fazer o esforço. Você quer, por exemplo, viajar o mundo, mas não sacrificar um final de semana feriado por causa disso. Mas carnaval, Diego. Está chegando o carnaval. Está chegando o coelhinho da Páscoa. Está chegando o Natal. Eu tenho que aproveitar com a minha família. Meu amigo, minha amiga, você acha que o universo, a existência, está preocupada com você passar o seu fim de semana, passar o seu feriado, passar os momentos com a família, meu amigo, minha amiga. É a mesma coisa que aquela pessoa hipócrita que fala, ah, mas eu ajudo as pessoas. Mas depois sai do templo religioso dela e começa a xingar os outros. Todo mundo tem dificuldade. Independente se for um mendigo na rua, que também pode ter tido uma vida, mas ele se arrependeu de várias coisas e foi para a rua procurar respostas. Como também, você tem que entender, às vezes ele vira um criminoso, sim, também tem que pagar por isso. Tudo é uma lei, pessoal, não é uma lei humana, terráquea, é uma lei natural. Ultrapassa o conceito de pele, de carne, de matéria. Tudo que faz é pago. Então assim, seria o conceito da lei da atração? Sim. É o conceito da lei da causa e efeito? Sim. É a lei da inércia e do movimento? Sim. Tudo é matemático, meu amigo, minha amiga. Então assim, se você só dá, você está prejudicando a vida de outra pessoa. Se você só ensina a pescar, você também não está podendo ajudar a outra que precisa às vezes de um peixe. Entendeu? Às vezes, por exemplo, uma pessoa não tem um lápis para escrever. Se você der aquele lápis, muda a vida dela. Eu falo isso, que por exemplo, às vezes você passa na rua e às vezes você vê alguém na rua e não olha para aquela pessoa. Mas se você olhar, ela só queria um bom dia. Às vezes, só falar bom dia para aquela pessoa já muda o dia dela. gentileza gera gentileza. Isso é real. Gratidão gera gratidão. Entendeu? Então assim, você expandir-se não se trata apenas de fazer o bom para quem é bom. O mais difícil é você, por exemplo, entender que essas pessoas que usufruem ou mesmo que extraem, que geram escassez, que são governos, que são sistemas econômicos, que são pessoas, grupos políticos, religiosos, partidários, grupos de minoria, só extraem das pessoas, só sugam das pessoas. Você tem que entender que a salvação da humanidade nunca virá pela política. Nunca virá por uma pessoa, por um mestre, por um escolhido. Nunca é assim. Nunca foi, nunca é, nunca será. Me diz, já que você é tão entendido, entendido, aí ao longo da história da humanidade, quem lá atrás mudou? Ai, mas foi aquele... Aí vai falar sobre religião, que foi o escolhido. Sempre é assim. Mas por que até hoje o mundo não está desse jeito? Ah, porque não compreenderam ele. Pelo amor! Fala sério, não é assim. A salvação nunca é um caminho só, porque se for um caminho só, é escassez. Nós somos parte do cosmos, da grande família. E a gente está em aquário, pessoal, aquário é coletivo. A gente está 180 graus, 180 graus de leão. Já parou, já passou a ideia de apenas falar do eu, eu, eu. Tá? E aí o que acontece na maior parte das vezes é as pessoas ainda não entenderam o jogo. E se a gente não mudar em dois mil anos de novo, que a gente vai para a próxima, que vai ser capricórnio, meu amigo, minha amiga, a gente vai de novo viver a mesma coisa que a gente já viveu em Atlântida, que aconteceu em Cam, que aconteceu em Mu, na Lemúria. A gente vai acontecer a mesma coisa que acontece em várias realidades paralelas dimensões, onde é, a gente tem todos os recursos para mudar a humanidade e por causa de você, que você acha que você é tão importante para o universo, que não pensa nisso do todo. Você começa, não, tem que dar o peixe. Tem que dar o peixe. E quando você só dá, você não recebe. Não tem como você só dar e você sentir bem. Não tem como você só receber e se dar bem. Ah, Diego, mas olha aquele corrupto. Ele só está tirando dinheiro do povo, né? Sim! Eu não estou... Aqui não é Teletubbies, aqui não é Papai Noel, meu amigo, minha amiga. Aqui não é Coelhinho da Páscoa. Sim, tem gente assim, a gente sabe, mas não é de hoje, não é de amanhã e não é de ontem. Essas pessoas sempre morrem. Coloca isso na sua cabeça. E essas mesmas pessoas não vão pagar depois que elas morrerem. Elas já estão pagando em vida. Só que isso não vai aparecer na imprensa, na mídia, nas redes sociais. Pessoal, você não sabe o quão essa pessoa está sofrendo. e coisas estão sendo retiradas dela. Porque isso, se você mostra na imprensa, na mídia, isso é fraqueza. E uma coisa, eles são muito bons. Além de eles mandarem na mídia, na imprensa, nas redes sociais, até mesmo eu estava vendo agora aqui do chat GPT, que basicamente é a inteligência artificial que estão falando que vai superar o Google, também tem um viés. Então assim, eles mandam nisso. É lógico que eles não vão demonstrar as fraquezas. Mas qual que é a maior fortaleza, o ponto forte que a humanidade tem? Por isso que eles têm tanto medo. Por isso que eles tanto criam medo para as pessoas. Eles têm mais medo da gente se libertar dessa escravidão mental do que você imagina. E talvez você nem saiba do que eu estou falando. Porque às vezes para você, você está em várias camadas. Como eu sempre digo, mesmo na Academia da Alquimia da Mente, tem os alquimistas, a gente vai entrar agora no Checkpoint, depois da live aqui, que é só para os alquimistas da mente. Não é para todo mundo não, é só para quem é da Academia da Alquimia da Mente. Eu falo muito com eles. Existem estágios, existem níveis de consciência. E eu não sei o seu nível de consciência. Eu não sei o quanto você já estudou, o quanto você leu, o quanto você fez de curso. Mas uma coisa eu sei. No fundo, no fundo, quem nos acompanha tem uma chama, um fogo, o elemento alquímico do coração, que é o fogo. E dentro de você, você sabe. Em algum momento, você começou a questionar. Espera aí. As coisas não podem ser só assim. Espera aí. As coisas estão estranhas. Espera aí. Eu preciso ter novos pensamentos, novas perguntas. Eu preciso refletir sobre aquilo que está acontecendo. E aí, meu amigo, minha amiga, você começa a dar o estopim. Por isso que eu falo, as ciladas do universo de hoje é isso. Não ficar só num viés. Não queira só dar o peixe. Dar o peixe, às vezes, é importante. Mas também não queira apenas ficar aqui. Mas ensina a pescar. Tá? Eu estou dizendo isso porque às vezes o pessoal vai falar, só ensinar a pescar, né? Às vezes é assim, mas às vezes uma pessoa precisa de um livro, de uma caneta. É só isso. Não precisa dar cem mil reais para a pessoa. Entendeu? Porque a dívida também é algo que você criou. Co-criou. não tem como passar embaixo do tapete. Um empréstimo, um financiamento que você fez ou está fazendo. Isso faz parte de você. Você fez por um motivo. É karma. A partir do momento que salda isso, o karma acaba. Entendeu? É algo real. Aqui é, não tem crianças aqui no cosmos. Tem o quê? Adultos que vão encarar de frente seus problemas. Ah, Diego, mas eu não consigo. Consegue sim, mas você vai precisar trabalhar muito mais do que você está trabalhando agora. Isso é óbvio. É óbvio. A quantidade do seu problema é a quantidade da sua solução. Tudo é matemático. Onde que está essa salvação, Diego? Dentro de você. Tá? Pessoal, eu vou agora passar para perguntas e depois a gente vai para o pessoal da academia e eu vou fazer o checkpoint lá no Telegram, tá? Para você que tem perguntas, pode colocar aqui no box que está aqui embaixo, né? Eu acho que até a gente não colocou ontem no Stories, né? Mas pode colocar a sua pergunta aqui que eu vou responder agora ao vivo. Eu vi a Ingrid. Você está aí? Diego Pistola. Saudade de você, hein? Entra lá no checkpoint daqui a pouco. Vamos ver se tem pergunta. Se não tiver, aí eu vou finalizar a live. Para você que está nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo agora, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no Deezer, no YouTube, basicamente faz parte dessa live ao vivo. acontece todos os sábados às 9 da manhã no nosso Instagram. Acesse lá, arroba Diego Mangabeira, clica no seguir e também em ativar as notificações. E aí a partir disso você vai participar e receber as notificações. Logicamente, convida amigas, amigos, colegas de trabalho para participar porque faz muito sentido logicamente você estar aqui com a gente, tá bom? E se você quiser se aprofundar, vão ter os links aqui na descrição e um deles, na verdade, relacionado aos nossos cursos para você entender e conseguir se aprofundar mais ainda, que é diegomangabeira.com.br barra cursos. Então tem o método Hércules, Quantum Waves, Segredos da Lei da Atração, Academia da Alquimia da Mente, tem o nosso curso gratuito, Rota da Transformação também, caso você aí esteja com problemas financeiros. Tem tudo isso para você, tá bom? Ah, Ingrid está aqui. Ah, beleza. Então a gente se vê lá. Pessoal, Nádia aqui, tudo bem? Pessoal, então é isso. Eu vou finalizar. Opa, tem pergunta. Aqui, Ana. Diego, parabéns pelo seu trabalho. Sou fã. Obrigado, querida. Um beijão, contar aí com a sua presença e também junto com a gente aqui nessa caminhada, viu? Sempre uma honra contar com vocês todos, vocês todas aqui na nossa caminhada, porque juntos somos mais fortes e vamos mais longe. Aquele provérbio africano muito valioso. E a África, pessoal, nunca foi pobre, tá? Guardem sempre isso. A África não foi pobre e a África não foi só negra, é branca, é indígena, é amarela. Todos os povos sempre estiveram na África, tá? Então, tudo que você aprendeu da África joga no lixo, porque muitas das coisas, na verdade, foram com viés que cabe ao sistema. Então, abra a sua cabeça, entendeu? A África é muito rica, é bela. Vamos lá. A Lilian colocou aqui, mas não estava no box. Eu vou só responder e depois eu vou finalizar. Como então agir para não nos sobrecarregar e nos sentirmos mal em dizer não? Não tem muito a ver com o tema de hoje, Lilian, mas eu vou responder, tá? O não é... Eu falo, faz parte, na verdade, até tem uns vídeos nossos lá no YouTube, é o mesmo podcast aqui, que eu falo mais sobre o aceitar, o que o universo tem para dizer, que eu acho que tem mais a ver com essa sua pergunta, tá? Mas o não é tão importante quanto o sim. Se você não sabe dizer não, é porque você treinou ao longo da sua história de vida a dizer sempre sim. E alguém te ensinou, na verdade, a dizer sempre sim. Não é que na verdade não existiu não, entendeu? E como andar de bicicleta, nadar, ou mesmo você andar com as suas próprias pernas, você aprendeu, né? Então você aprendeu também a tomar café, aprendeu a tomar água, aprendeu a comer papinha, comer banana, melancia, manga, melão, arroz com feijão, caviar, frango, peixe. A mesma coisa é dizer não. Só que como às vezes a gente não sabe dizer não, a gente não foi treinado a isso. Como você aprende a dizer não? Dizendo não. E se você disse isso, talvez, e valha para mais pessoas que estão aqui, nos escutando, nos assistindo, nos sentindo agora, o não é tão importante quanto o sim. Então aprenda a dizer não porque talvez é isso, talvez não, né? Nada é por acaso, nada é coincidência. O não vai ser importante agora nesse momento. Tá bom? Pessoal, é isso. Beijão, um abraço para vocês, desejo para vocês um excelente dia de muita luz e prosperidade. Alquimistas da mente, vamos lá para o Telegram que agora a gente vai começar o nosso Checkpoint, tá bom? Pessoal, tchau, tchau, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri